Nesta ronda policial, traficante muda endereço da droga e é preso, conhecido por praticar o tráfico de drogas, homem é detido com drogas, dinheiro e até munição de fuzil. Através de denúncia anônima, policiais civis e militares estiveram no início desta segunda-feira, no início da noite, na residência de um homem de 21 anos na Vila Esperança, em Itacoaritinga, e por ele ser conhecido no tráfico de drogas naquele município. A bem da verdade, os policiais estiveram no local para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A denúncia anônima foi de fundamental importância, pois o traficante havia mudado os modos operantes e passou a guardar droga e dinheiro justamente no endereço novo, ou seja, na casa de um seu cunhado. Autorizado pela irmã do traficante, os policiais adentraram na residência e na busca sobre o móvel que estava no quarto, os policiais encontraram grande quantidade de dinheiro e em uma caixa de sapatos, no seu interior, foi encontrado um frasco plástico com 10 porções de maconha e na gaveta do citado móvel, foi encontrada uma munição de fuzil 762 e um aparelho celular da marca Motorola. O casal foi indagado a respeito da droga e ambos afirmaram que era parte para o consumo e outra para a venda e, com o dinheiro oferido, compraram alimentos. Alegou ainda que o dinheiro seria utilizado para pagamento de aluguel e que a munição foi achada na rua. Ao traficante foi dado voz de prisão e, além dele, todo o material apreendido também foi para a delegacia, onde em dinheiro foi contabilizar a quantia de R$ 2.587,70. O homem foi, após a elaboração do boletim de ocorrências, encaminhado para a cadeia pública de Santa Ernestina. Estudante sofre tentativa de estupro no coreto da Praça Central. Uma estudante só teve uma aula em uma escola estadual na área central de Matão e, quando ainda estava indo embora, começou a chover. E ela entrou no coreto e teria sido atacado por um dos moradores de rua que fica na praça, começando a gritar. É o coreto ali da Praça Central Calígula Bastia. Foram momentos aterrorizantes para a garota. O suspeito negou tudo para a polícia militar e disse que escolheu Matão porque a cidade oferece comida boa e dá dinheiro e que compra droga e bebida alcoólica. Eram cerca de 20 horas quando tudo aconteceu na Praça Leônidas Calígula Bastia, na rua Rui Barbosa, centro de Matão. De acordo com as informações colhidas, a Central de Emergência designou o cabo Torriã e soldado Carrasco para averiguar, de forma urgente, uma tentativa de estupro. Os policiais chegaram no coreto da Praça Central para atendimento de ocorrência de tentativa de estupro e aí o indivíduo do sexo masculino, estando em situação de rua, já tinha até caído fora do local. Feito contato com a vítima, sendo essa uma estudante que se encontrava emocionadamente abalada, em estado de choque. Ela descreveu as características do indivíduo, né? E aí acabou ele sendo encontrado, já descendo a São Lourenço, perto do Rio São Lourenço ali, ó. Então, tá dada a notícia, né? Mesmo assim, cuidado. Próximo ali, sempre ficam muitos, situação de rua, muitas pessoas nessa situação, né? E na hora, na hora ele cobriu a cabeça com o moletom, tentou abafar, inclusive, os gritos da moça, puxou ela, encoxou a moça no seu órgão genital, contra as suas nádegas. Colocou a mão ainda dentro da blusa da garota, alisou seus seios, e ela começou a gritar por socorro e pediu para que a populares acionasse a Polícia Militar. Passadas as características, como eu disse, ele foi detido próximo ali ao Rio São Lourenço na vinda 7 de setembro. E das características, todas elas bateram, e ele acabou sendo levado para a Delegacia de Polícia, e depois, evidentemente, ficando à disposição da Justiça. É, mais essa, né? Bandidos roubam 350 pneus do almoço alivado da Prefeitura de Boa Esperança do Sul. De acordo com o moletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, homens armados teriam invadido o almoço alivado da Prefeitura do município de Boa Esperança do Sul, durante a madrugada deste domingo, rendendo dois seguranças, de 43 e 46 anos. Segundo consta, os criminosos arrombaram uma porta e levaram cerca de 350 pneus de trator, caminhão e carro, além dos dois celulares dos vigias. A Polícia Militar foi acionada e o caso será investigado pela Polícia Civil. A Prefeitura enviou uma nota à imprensa e na nota diz, a Prefeitura de Boa Esperança do Lula lamentou o roubo e ressaltou que o local é monitorado por dois seguranças e também dispõe de câmeras. Mas o equipamento, que armazena as imagens, também foi levado pelos criminosos. No momento, a Prefeitura de Boa Esperança colabora com as autoridades policiais para a investigação e esclarecimento dos fatos. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tchau!